LATITUDE RECORDS Hoje a noite eu vou sair, vou beber não vou cair Vou beber com meu dinheiro, não aceito ser parro Pra não cair no teu esquema Queima, queima Pra não cair no teu esquema Hoje a noite eu vou sair, vou beber não vou cair Vou beber com meu dinheiro, não aceito ser parro Pra não cair no teu esquema Queima, queima Pra não cair no teu esquema Queima, queima Tudo que eu quero é fama e mostra cheque Meu look, tudo que eu quero é fama e mostra cheque Meu look, dá um toque, espera um coche Dá um toque, espera um coche Tropa de choque, sou bonito, sou pausado O que me falta nessa vida, wasa, wasa, wasa Sou bonito, wasa, wasa Sou pausado, wasa, wasa O que me falta nessa vida, wasa, wasa O que me falta nesta vida, wasa Eu vou beber com meus pradas, wasa Hoje a bebida tá na minha conta, wasa Vou mandar via as mochadas Hoje a noite eu vou sair, vou beber não vou cair Vou beber com meu dinheiro, não aceito ser parro Pra não cair no teu esquema Queima, queima Queima, queima Hoje a noite eu vou sair, vou beber não vou cair Vou beber com meu dinheiro, não aceito ser parro Pra não cair no teu esquema Queima, queima Hoje a noite eu vou sair, não aceito nem ser parro Já tenho taco suficiente pra gastar e pra comer O salário já está na via, com chibaba na posição Não tem taco, é bom dormir Saí sexta-feira de manhã, grife no ponto a suegar Sou volto domingo de manhã Sou peninal pra ter no ar, uma rodada, duas rodadas Saio daqui o galo a cantar Muito chute no ponto, angala no ponto Muito chute no ponto, angala no ponto Hoje a noite eu vou sair, vou beber não vou cair Vou beber com meu dinheiro, não aceito ser parro Pra não cair no teu esquema Queima, queima, queima Pra não cair no teu esquema Queima, queima Hoje a noite eu vou sair, vou beber não vou cair Vou beber com meu dinheiro, não aceito ser parro Pra não cair no teu esquema Queima, queima, queima Pra não cair no teu esquema Queima, queima, queima Queima, 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 queima